Seis mulheres com atuação destacada na vida pública nacional foram homenageadas nesta terça-feira em Brasília com o prêmio Rosemarie Muraro. O prêmio homenageia a intelectual e feminista Rosemarie que faleceu em junho deste ano na cidade do Rio de Janeiro aos 83 anos. O prêmio homenageia também e reconhece o papel desempenhado por mulheres com mais de 75 anos de idade e que atuaram por pelo menos 5 décadas na defesa dos direitos das mulheres e promoveram mudanças na sociedade brasileira. A premiação foi entregue pela ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menekut. Para conhecer o perfil de cada uma das premiadas, acesse o site da Secretaria. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado.